canal aula de biscuit inscreva-se vou fazer os bracinhos com duas bolinhas de 20 milímetros mais ou menos cada uma vou abrir a cenourinha ele fica com o comprimento aproximado de quatro centímetros e meio venho com o bolhador aqui na ponta e vou abrir estou empurrando essa parte aqui contra o bolhador e não o bolhador contra a massa e aqui eu já vou fazer a mãozinha dela uma bolinha de aproximadamente 15 milímetros vou abrir uma coxinha vou apertar e com a tesourinha eu vou abrir o polegar então eu vou fazer um corte reto depois eu faço o outro na diagonal abro aqui com a mão para poder ajeitar essa parte que fica amassadinho por causa da tesoura e essa daqui para fazer um estilo diferente eu não vou marcar os dedinhos mas se você quiser pode marcar esse bracinho de cá eu vou fazer ela segurando o cajado então vou modelar primeiro aqui a mãozinha já no formato para segurar o palitinho tira ele aqui um pouquinho colo primeiro o bracinho lá e depois colo o cajado na posição e agora só falta a gente finalizar fazendo a capa dela para fazer a capa eu abri aqui já um pedaço de massa preta um pedaço de massa roxa eu vou colocar uma em cima da outra cortei ela assim mais ou menos desse formato de uma gota vou terminar de abrir com a mão para dar aquele movimento do tecido vou deixar a parte preta para fora a parte roxa para dentro vou colocar ela aqui para medir mais ou menos o comprimento o que está sobrando aqui eu vou cortar e para a gola eu fiz aqui um trapézio eu vou usar a parte mais larga do tecido mais larga para cima a mais estreita para baixo a massa ainda tá bem fresquinha então eu só vou passar água e vou fazer um cordãozinho aqui na frente usando um retalhinho daquela massa que eu usei para fazer a capa que tem um lado preto e o outro roxo eu vou dar uma enrolada deixando aparecer assim uma parte preta e uma parte roxa e agora eu vou abrir aqui na mesa usando essa parte aqui mais lisinha da mão e aí e aí e aí e aí e aí e aí